Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque essa semana. Profissionais brasileiros ocupam 92% das vagas do Mais Médicos. Muitos deles já estão atuando nos municípios. 900 moradias do programa Minha Casa Minha Vida vão ser entregues de graça aos moradores atingidos pela cheia no Acre. Lei dos caminhoneiros é sancionada sem versos. Um dos destaques é o pedágio gratuito por eixo suspenso para caminhões vazios. O Notícias da Semana começa agora. O nível do Rio Acre ultrapassou a cota histórica registrada em 1997 e vive uma situação de emergência. Esta semana, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, acompanhou os trabalhos de enfrentamento aos problemas causados pelas enchentes. Além do apoio técnico e financeiro, 900 moradias do Minha Casa Minha Vida vão ser entregues aos moradores atingidos. A água cobre mais de um quarto de toda a área urbana de Rio Branco e continua subindo. O tempo segue instável, com muitas chuvas na capital do estado. E na tarde desta quarta-feira, o nível chegou a 18 metros e 34 centímetros, o maior já registrado. Cerca de 8 mil moradores estão nos mais de 20 abrigos públicos montados na cidade. Durante a manhã, o ministro da Integração Nacional visitou um desses abrigos, com mais de 600 pessoas. Está tudo debaixo da água. Inclusive, a gente mora lá no cadeia velha, não sei nem se vai dar para a gente voltar para lá. É lamentável e triste, mas o grande esforço, a solidariedade e o voluntariado do povo do Acre é impressionante, um exemplo para o Brasil e para o mundo. Nesse ponto aqui, é possível ver o estrago que a cheia fez aqui em Rio Branco, a capital do estado. A chuva deu uma trégua, mas mesmo assim, o nível do rio continua a subir. E em pleno centro da capital, só é possível andar de barco. A família do seu José Ivan Barbosa tinha vários criadouros de peixes. Tudo foi inundado e eles perderam a produção. Não sobrou quase nada. Nós nos preparamos para a lagação de 97, que foi a maior da história do Acre. Fizemos meio metro acima, agora vamos ter que nos preparar para a lagação de 2015. Além do apoio técnico e financeiro e dos kits de assistência humanitária, o governo federal autorizou medidas emergenciais por parte de bancos públicos, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, ações como a possibilidade de renegociação de dívidas e facilitação de crédito para moradores, empresas e agricultores afetados pelas cheias, além da liberação do FGTS de trabalhadores prejudicados. O ministro também anunciou que mais de 900 moradias que já estão prontas na cidade pelo programa Minha Casa Minha Vida vão ser entregues rapidamente, de forma gratuita, a moradores atingidos. Nós temos cerca de 960 unidades, 966 habitações prontas, em condições de serem entregues pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal. E, nesse sentido, nós vamos agilizar para que, até o final do dia de hoje, com o apoio da Defesa Civil Nacional, do Ministério das Cidades, da Caixa e do Banco do Brasil, nós possamos já entregar a lista, efetivamente, das famílias que serão contempladas inicialmente. Ao longo das próximas semanas e dos próximos meses, nós também teremos outras unidades ficando prontas, concluídas e, à medida que isso for acontecendo e que o ateste das famílias a serem contempladas, inscritas, atingidas, com casas destruídas, elas possam já mudar para o Minha Casa Minha Vida, dentro de uma política do governo federal, da presidenta Dilma, e que essas famílias receberão essas casas de maneira gratuita. E, além do Acre, o estado do Amazonas também está sofrendo com as fortes chuvas que atingem a região. O ministro da Integração Nacional, Gilberto Oc, também esteve na cidade de Eirunepé, onde visitou áreas atingidas pela enchente. Durante a visita, foram decididas estratégias de apoio às vítimas, como o envio de kits de assistência humanitária. Um terço da população de Eirunepé, município do oeste do Amazonas, que tem pouco mais de 30 mil habitantes, foi afetada pela cheia do rio Juruá. Cerca de 5 mil pessoas tiveram que deixar suas casas na cidade. O rio, que transbordou em fevereiro, atingiu um nível de 17 metros e 50 centímetros nesta quinta-feira e pode subir mais, já que há previsão de chuvas para os próximos dias. Oito cidades do estado já tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal por conta das enchentes, além de Eirunepé, as cidades de Guajará, Ipichuna, Envira, Itamaraty, Boca do Acre, Carauari e Itapauá. O governo federal vai enviar kits de assistência humanitária para cidades afetadas. Em todo o estado do Amazonas, mais de 47 mil pessoas já foram afetadas pelas cheias dos rios. Começou nesta semana o prazo de entrega da declaração do imposto de renda. Até o fim de abril, 27 milhões e meio de contribuintes devem prestar contas à Receita Federal. Devem declarar os contribuintes que tiveram rendimentos a partir de R$ 26.816,55 no ano passado ou patrimônio, como imóveis, de mais de R$ 300 mil e aplicações financeiras em renda variável até 31 de dezembro. Pela primeira vez será obrigatória a informação do número do CPF dos dependentes que tinham em 2014 pelo menos 16 anos. Esta informação ajuda a liberar a declaração de malha, dar uma agilidade maior ao sistema. A Receita Federal espera que cerca de 27 milhões e 500 mil contribuintes entreguem a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2015 até o dia 30 de abril. Quem perder este prazo vai pagar a multa mínima de R$ 165,74. Quem usou o aplicativo para dispositivos móveis chamado Rascunho da Declaração para informar pagamentos e recebimentos durante todo o ano, já pode importar os dados para a declaração a ser enviada. Quem criou o Rascunho, que foi até o dia 28, ele agora pode baixar esse Rascunho na sua declaração. Após a entrega, ele não terá mais acesso a essa declaração, que eu diria assim, ainda a continuidade do Rascunho que está na base da Receita. Este contabilista faz um alerta aos contribuintes para evitar a retenção da declaração na malha fina da Receita Federal. Os contribuintes devem preencher a declaração de forma correta, principalmente em relação aos pagamentos realizados e valores recebidos, além da fonte pagadora oficial. Reunir toda a documentação e com calma, com detalhes, verificar. Todos os documentos de médico, dentista, hospital, fisioterapeuta, recibos das escolas, educação, dos filhos, todos os dependentes. Todas as suas receitas, sejam salários, prolabores, vendas de bens, você teve um ganho de capital. Então, todos esses valores têm que ser inseridos também. O programa para fazer a declaração do imposto de renda está disponível no site da Receita Federal. Garantir o direito à educação de qualidade e cuidados básicos desde a primeira infância. Essa é a meta do pró-infância. Com o programa, são feitos, junto às prefeituras, convênios para a construção de creches em todo o país. Desde a criação em 2007, mais de 10 bilhões de reais já foram investidos. É na creche que as crianças têm o primeiro contato com o ambiente escolar. Por trás de cada música e brincadeira, um aprendizado para a vida toda. Chaco, chaco, bota a lembra, hein, carvão? É o primeiro momento em que eles vivem em sociedade. Que eles deixam o aconchego da família e têm uma amizade com crianças. E aqui nós trabalhamos o pedagógico. A criança aprende não só como socializar-se, mas também as primeiras letras, as primeiras palavras, a andar propriamente dito. Por lei, a responsabilidade de oferecer creches e pré-escolas à população é dos municípios e do Distrito Federal. Mas desde 2007, o programa Pró-Infância do Ministério da Educação contribui para reestruturar a rede. A prefeitura fornece o terreno. E os recursos do Pró-Infância são destinados à construção e compra de móveis e equipamentos. Só no Distrito Federal, mais de 100 creches como essa, inaugurada em julho, são fruto dessa parceria. O prédio é todo adaptado à rotina das crianças de 0 a 5 anos. O pátio é espaçoso e não poderia faltar o parquinho. A cozinha é toda equipada e fornece cinco refeições por dia. Também tem berçário, fraudário, videoteca e até sala de informática. Assim a gente faz um trabalho todo elaborado na coordenação com os professores para que, através desses equipamentos, a criança também possa usufruir do aprendizado como contação de história na sala de videoteca. A gente utiliza a televisão para passar os vídeos, filmes, momentos de cinema. E na sala de informática ali dá continuidade àquela matéria, onde ela pode estar trabalhando as formas geométricas, letras, números. E até mesmo o berçário participa da sala de informática. Em todo o país, segundo o MEC, 8.787 creches do pró-infância já foram contratadas. Dessas, mais de 6.500 ou já foram concluídas ou estão em obras. 4.178 municípios foram beneficiados até agora. E o número de contratos do pró-infância deve aumentar de acordo com o Ministério. Isso porque a meta do Plano Nacional de Educação, aprovado no ano passado, é universalizar o acesso das crianças de 4 e 5 anos à educação infantil até 2016. Além de ampliar as vagas em creches para atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos de idade até 2024. Sabemos da importância disso do ponto de vista de qualidade do ensino. Também a importância social das mães poderem trabalhar enquanto as suas crianças estão nas unidades de infantis, seja creche ou unidades de 4 e 5 anos, para que possam ser atendidas, ter a sua parte pedagógica atendida e ao mesmo tempo permitir que as mães tenham as suas atribuições. Então isso é de fundamental importância para a educação brasileira. Darlene concorda. Ela é mãe da pequena Débora, de 2 anos, que tem problemas de saúde. E a creche pública perto de casa representa uma ajuda importante. Para mim foi muito bom, porque auxilia no desenvolvimento dela. Um composto vitamínico vai reforçar a alimentação de mais de 330 mil crianças, distribuído em creches de todo o país no suplemento combate doenças como a anemia. O olhar esperto não engana. O pequeno Richard, de apenas um ano, está crescendo saudável e atento a tudo o que acontece ao seu redor. O cuidado com a alimentação é um dos responsáveis pela saúde dele e de outras 140 crianças da creche municipal, professora Odete Rosa da Mota, em Niterói, Rio de Janeiro. Ano passado, a creche participou da fase de testes do programa de suplementação da merenda escolar, feito por meio de um produto que contém 15 micronutrientes, entre vitaminas e minerais, e que chega este ano a todo o país. Para enfrentar não só a mortalidade infantil, mas as infecções, a desnutrição, a própria obesidade, e uma série de outros problemas de saúde, que essa idade, por conta da anemia, por conta da deficiência de ferro e de outros micronutrientes, nos coloca como desafio. O investimento de 12 milhões e meio de reais vai levar o suplemento para creches de todo o país. O Nordeste é a região com a maior quantidade de creches que vão receber o Nutrisus, cerca de 4.300 unidades educacionais. Em seguida, vem a região Sudeste, a Sul, a Norte e a Centro-Oeste. Os testes comprovaram que a suplementação com o Nutrisus reduziu em 38% os casos de anemia, doença causada pela falta de ferro no organismo, que provoca cansaço, desânimo e dificuldades de aprendizado. Tirando a carne vermelha, todos os outros alimentos ricos em ferro, como por exemplo o feijão, precisam ser ingeridos junto com nutrientes específicos, como por exemplo a vitamina C, para que a absorção no organismo seja melhor aproveitada. É por isso que o Nutrisus possui não só a quantidade certa de cada micronutriente, como também a combinação mais adequada para as refeições. Os sachês não adicionam sabor nenhum na comida e são de fácil absorção pelo organismo. A suplementação com o Nutrisus é indicada para crianças entre 6 meses e 4 anos de idade. A medida integra as ações do Brasil Carinhoso. É mais uma medida do Brasil Carinhoso que a gente cumpriu, nós cumprimos todas as agendas, o compromisso da presidenta Dilma lançado em 2012, tudo foi cumprido. Dijanira tem 4 filhos e mesmo atenta à alimentação deles, uma de suas crianças sofreu com anemia. Agora a mãe está mais tranquila, já que sua filha caçula está recebendo o suplemento. Tem todas as vitaminas que ela precisa ali, além da refeição, é misturado na comida, então ela está comendo e está tomando as vitaminas. O sachê com complementos vitamínicos também vai ser distribuído para alunos de creches e pré-escola para combater o baixo peso e o déficit de estatura. Nas duas primeiras chamadas do programa Mais Médicos este ano, 92% das 4.146 vagas já foram ocupadas por médicos formados aqui no Brasil. E eles também já começaram a atuar no país. Flávio Nogueira é um dos profissionais selecionados pelo programa Mais Médicos no Distrito Federal e em torno. Ele participa junto aos outros médicos do módulo de acolhimento para conhecer a área em que vão atuar, a atenção básica, que é a prioridade do programa. Com isso vai ter a oportunidade de ter médicos com melhores condições, com melhor acolhimento e com melhor satisfação para trabalhar. Tiago acabou de se formar na Universidade de Brasília e tem a mesma opinião. O programa Mais Médicos permite um tratamento para populações que não tinham acesso a profissionais de saúde. Acho que todo mundo já consegue perceber a importância que ele teve, principalmente nos pequenos centros e do interior, mais distante das capitais. Eu acho que nesses lugares, quando você se desloca para conhecer os melhores, que você conversa com a população, você vê a importância que esses médicos estão fazendo nesses locais. O Ministério da Saúde divulgou resultado para a segunda chamada do programa Mais Médicos neste ano. Das 4.146 vagas disponíveis na primeira e nesta segunda chamada para todo o Brasil, 92% delas foram ocupadas por médicos formados aqui no país. Das 1.294 cidades que aderiram ao edital lançado em janeiro, 93% já atraíram médicos. E dos 12 distritos especiais indígenas, 6 já foram escolhidos pelos profissionais de saúde. No ranking das regiões que mais estão recebendo médicos, estão o Nordeste, seguido pelo Sudeste, Sul, Centro-Oeste e o Norte do país. Com a integração com o Provab, nós juntamos dois públicos. Tanto aquela pessoa que quer se especializar na atenção básica, atuar na atenção básica, quanto aquele outro que está mais interessado nos 10% para poder fazer um programa de residência na sequência. Só que o que acontece? De todos os inscritos, 57% fizeram a opção pelos 10%, mas 43% não fizeram essa opção e querem continuar atuando por três anos na atenção básica. Então, ter juntado os dois públicos e ter ganhado confiança junto aos médicos brasileiros na qualidade do programa e nos benefícios do programa, fez com que a gente saltasse para esse número de quase 16 mil médicos inscritos. Este é o caso de Marcelo. O que me chamou a atenção do Provab em relação à questão dos mais médicos foi os 10% na nota da prova da residência. E quem opta pelo programa de valorização da atenção básica tem 10% na nota final na prova de residência. E isso, para mim, foi um incentivo a mais. A presidenta Dilma Rousseff sancionou sem vetos a lei dos caminhoneiros, que define regras para o exercício da profissão de motorista. A sanção integral da lei era uma demanda do setor. A nova lei garante, entre outros pontos, a isenção de pagamento de pedágio para caminhões vazios e com eixo suspenso e o perdão das multas por excesso de peso recebidos nos últimos dois anos. A partir de agora, os embarcadores da carga, ou seja, os contratantes do frete, serão responsabilizados pelo excesso de peso e o transbordamento de carga. A lei também estabelece a ampliação de pontos de parada para descanso e repouso dos caminhoneiros e define jornada fixa de trabalho. Segundo o Palácio do Planalto, a sanção integral da lei é um destobramento dos compromissos assumidos pelo governo federal com os representantes dos caminhoneiros. A lei foi efetivada diante da tendência de normalidade nas rodovias do país. O governo também tomará, a partir de hoje, as medidas necessárias para permitir a prorrogação por 12 meses das parcelas de financiamentos de caminhões adquiridos pelos programas Pro Caminhoneiro e Finame, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Brasil e Uruguai dão mais um passo para a integração da América Latina. Os dois países inauguraram, no final de semana, o Parque Eólico de Artilheiros, no Uruguai, uma parceria que vai garantir energia elétrica limpa e renovável para 80 mil pessoas. A presidenta Dilma Rousseff chegou ao Parque Eólico de Artilheiros, acompanhada pelo então presidente uruguai José Mujica, que deixou o cargo no domingo. Eles visitaram alguns dos 31 aerogeradores, que vão produzir um total de 65 megawatts, o necessário para abastecer uma população de 80 mil pessoas. A usina é resultado de um acordo assinado entre o Brasil e o Uruguai em 2012. O valor do empreendimento superou 100 milhões de dólares, dos quais 23 milhões vieram de investimentos brasileiros. A usina é o primeiro investimento da Eletrobras integralmente no exterior e faz parte da estratégia da empresa de expansão dos negócios para fora do país. 50% da STE, companhia responsável pelo empreendimento, são da Eletrobras. E os outros 50% são da UTE, a estatal de energia uruguaia. Já existe hoje uma interligação entre o Brasil e o Uruguai com uma capacidade de intercâmbio de 70 megawatts, que já foi usado no sentido Brasil fornecendo para o Uruguai, em certos momentos em que o Uruguai necessitou. E agora nós estamos ampliando essa interligação com a construção de uma linha de 500 mil volts entre Candiota, no sul do Brasil, com São Carlos, aqui na região metropolitana de Montevideo, que vai elevar essa capacidade de intercâmbio para cerca de 600 megawatts. Então, nós vamos ter muito mais capacidade de transportar excedentes de energia do Brasil para o Uruguai ou do Uruguai para o Brasil, o que vai ser muito bom para os dois países. Um sistema interligado de geração de energia, o que vai dar mais segurança para nossas populações e uma energia de melhor qualidade, mais barata. Durante a cerimônia de inauguração do Parque Eólico, José Mujica ressaltou a importância da integração das nações da América Latina. O presidente disse ter interesse de que o Brasil seja um país rico, para que possa comprar produtos uruguaios e alavancar o desenvolvimento do bloco. Marca uma linha do esforço de integração, poder fazer coisas juntas, os governos da região. Em clima de despedida, a presidenta Dilma agradeceu o apoio do presidente Mujica e destacou que os projetos na área energética vão fortalecer a integração e gerar empregos nos dois países. Ela prometeu continuar trabalhando pelo desenvolvimento da América Latina. É possível sim a integração e é possível com os dois lados ganhando, é possível com os dois lados se respeitando, gerando emprego, gerando absorção de tecnologia para ambos os países. E ainda no Uruguai, a presidenta Dilma Rousseff participou da posse de Tabaré Vásquez, que assumiu a presidência do Uruguai. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou o juramento constitucional do novo presidente do Uruguai no Palácio Legislativo em Montevidéu. Depois da cerimônia, Tabaré Vásquez fez uma breve reunião com a presidenta brasileira. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o encontro é uma deferência do governo uruguaio ao Brasil e simboliza a integração social e econômica entre os dois países. Em 2014, as trocas comerciais entre Brasil e Uruguai superaram 4 bilhões de dólares. 60% correspondem a exportações brasileiras. Segundo dados de janeiro deste ano, o Uruguai ocupa o 19º lugar na lista de países que mais compram do Brasil. Em valores, os óleos brutos de petróleo estão no topo do ranking e correspondem a quase 52% das exportações brasileiras para o país vizinho. A venda dos produtos chegou a 116 milhões de dólares no primeiro mês do ano. E essa semana foram entregues mais 1.400 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. 5.800 famílias foram atendidas no município mineiro de Araguari. Um investimento de 88 milhões e 300 mil reais. Em todo o Brasil, o programa já contratou 3 milhões e 700 mil moradias. Araguari fica no Triângulo Mineiro a 585 quilômetros de Belo Horizonte. No município, o programa Minha Casa Minha Vida está entregando 1.472 unidades residenciais no bairro Bela Suíça. O investimento é de mais de 88 milhões de reais. Cada unidade está avaliada em 60 mil reais. No empreendimento, vão morar mais de 1.400 famílias. Sônia é uma dessas moradoras. Ela vai viver no local com um filho. Com mil reais de renda por mês, a parcela mensal que vai pagar pelo imóvel é de 39 reais. Vai sobrar no orçamento, né? Porque a gente vai pagar pouco e vai estar sobrando para a gente poder fazer uma alimentação melhor para a gente e para a família da gente, né? A meta do Minha Casa Minha Vida é financiar a compra da casa própria para famílias de baixa renda. Na faixa de 1.600 reais por mês, o governo paga a maior parte do valor do imóvel e a parcela mensal é de no máximo 5% do orçamento familiar. Já nas faixas de até 3.275 reais e 5 mil reais por mês, o financiamento tem juros menores dos de mercado. Em municípios com menos de 50 mil habitantes, fora de regiões metropolitanas, as obras são pagas pelo governo federal. O Minha Casa Minha Vida funciona tanto nas cidades quanto no campo. Lançado em 2009, já contratou 3 milhões e 750 mil moradias no país. Desse total, já entregou mais de 2 milhões de unidades. Nesse período, o investimento chega a quase 245 bilhões de reais. Nós temos o compromisso que nós cumprimos agora no Minha Casa Minha Vida 2, porque contratamos tudo o que prometemos, de contratar até o final de 2018, mais 3 milhões. Com isso, nós vamos chegar bem próximos de ficar com uma perspectiva de solucionar integralmente a questão da habitação em algumas faixas de renda mais baixas. As moradias são sustentáveis com teto solar e os empreendimentos seguem um padrão de urbanismo com pavimentação, abastecimento de água e esgoto, drenagem, energia elétrica e iluminação pública, espaços de convivência e acessibilidade, escolas públicas, creches e quadras poliesportivas. Já conseguimos mudar na Minha Casa Minha Vida 2 para piso de cerâmica, inclusive refizemos alguns do Minha Casa Minha Vida 1. Abrimos um pouco mais as janelas, colocamos a forma de captação de energia mais barata, que é a solar térmica, principalmente para o uso de água, de banho, e fomos melhorando. Com essa questão do solar, nós diminuímos conta de energia para a população de mais baixa renda. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.